Novo BMW M3 CS 2024, novo Alfa Romeo Giulia SWB Zagato e o novo Aston Martin DBS 770 Ultimate. Essa é a nossa lista de hoje, agora bora lá saber os detalhes. Começando aqui com a nova BMW M3 CS 2024, a M3 CS da geração G80. Essa aqui é sem dúvidas a variante mais agressiva já feita da M3 até hoje. Essa aqui traz diversas melhorias na aerodinâmica e dinâmica. E também incorpora aqui os números vistos na M4 CSL, ou seja, temos aqui um 6 cilindros em linha biturbo, rendendo agora 550 cv e 66 kg de torque. Essa aqui, ao lado da atual M4 CSL G82, se posicionam ali como os dois produtos mais extremos que temos atualmente na divisão M da BMW. E o próximo da nossa lista é o novo Alfa Romeo Giulia SWB Zagato. Esse aqui é baseado no Alfa Romeo Giulia padrão, porém com o visual profundamente modificado. E trazendo aqui também agora um V6 2.9 biturbo de 540 cv. E esse carro chega para comemorar os 100 anos de parceria da Alfa Romeo com a Zagato. Lembrando que vai ser produzida apenas uma única unidade desse carro, que traz além das diversas modificações, tração traseira e o bom e velho câmbio manual. E por fim nós temos aqui o lançamento do novo Aston Martin DBS 770 Ultimate. Esse aqui é baseado no DBS Superlegere que a gente já conhece, que é o modelo topo de linha da Aston Martin atualmente. Ele também traz o mesmo motor, ou seja, um V12 5.2 biturbo, porém que eles aumentaram a pressão das turbinas e agora esse motor entrega 770 cv. E esse carro chega para comemorar o fim de ciclo do Aston Martin DBS Superlegere, que deve ser substituído em breve. Bom, com isso eu vou encerrando por aqui. Valeu para acompanhar e até a próxima. Tchau, tchau.